Sempre te amei, tanto amor te dei Bebe, eu vacilei, tantas vezes eu errei São essas tuas amigas, elas criam essas brigas Elas te fatigam Eu sei que sentes o que eu sinto, então não fiz nem tente mentir Tu sabes, tô morrendo por ti, então my baby volta pra mim Estou tão longe da sua alma, eu sei que tu não és tão culpada Entendo, fui naquela safada que eu me meti, não serve pra nada Sempre também, amor eu te dei, bem no fundo eu sei que tanto irei Eu te magoei, bebo, vacilei, mas agora eu já me dediquei Sempre também, amor eu te dei, bem no fundo eu sei que tanto irei Eu te magoei, bebo, vacilei, mas agora eu já me dediquei Eu te quero de volta na minha vida, se ele te beba, minha vida é uma outra Eu não sei, se entendês aquilo que eu digo, só quero que me leve lá contigo Eu só quero ter daqui, te amar eu sempre quis Te cuidar e fazer feliz, ei, 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 ei Sentir não dá, sentir não dá, baby Tens que voltar, tens que voltar sobre a mim Por mais que eu tente e não vou conseguir Tirar-te da mente e depois só penso em ti Já passaram muitas, mas só percebi que é só contigo em que eu sou feliz Sentir não dá, sentir não dá, baby Tens que voltar, tens que voltar sobre a mim Por mais que eu tente e não vou conseguir Tirar-te da mente e depois só penso em ti Já passaram muitas, mas só percebi que é só contigo em que eu sou feliz Te quero aqui comigo, senti o pior castigo Estou perto do perigo Vem me tirar nessa escuridão, eu te juro tô na solidão Vem curar o meu coração, prometi elevá-lo ao céu Diz a cheira, meu troféu Hoje eu tô basa-se, baby Beba, agora eu estou crazy Hoje eu vença a me dazing Quem fosse assim, tá o amazing Hoje eu choro por ti Eu só quero te ter aqui Não consigo ver, senti, eu choro Até lágrima cai Estou bem perdido, perdi minha vida, perdi o mas cai E hoje é perdido no tempo Pergunto onde é que tu vai? Por que é que tu vai? Até que tu não sais Até que tu não sai Sentir não dá, sentir não dá, baby Tens que voltar, tens que voltar sobre a mim Por mais que eu tente e não vou conseguir Tirar-te da mente e depois só penso em ti Já passaram muitas, mas só percebi Que eu sou contigo em que eu sou feliz Sentir não dá, sentir não dá, baby Tens que voltar, tens que voltar sobre a mim Por mais que eu tente e não vou conseguir Tirar-te da mente e depois só penso em ti Já passaram muitas, mas só percebi Que eu sou contigo em que eu sou feliz, baby Eu já amei por aí, eu já beijei por aí Mas eu nunca senti o que eu sinto por ti Eu já amei por aí, eu já beijei por aí Mas eu nunca senti o que eu sinto por ti Voltou pra mim, que eu te senti Não admito que passei assim Essa leve que eu escondi Pra toda a vida ficar e comer Quando tudo começou Um gajo não deu valor Agora só percebo O quanto valias pra mim Quando tudo começou Um gajo não deu valor Agora só percebo O quanto valias pra mim Eu muito orgulho Quando a juro usou E hoje eu entendo Que eu perdi a minha flor O quanto valias a sua flor Que eu perdi a minha flor Volta pra mim, baby Os meus dias já não são os mesmos sem ti E hoje eu entendo